Como colocar um deck de pedra? Nível de dificuldade, dois martelos. União entre a casa e o jardim, o deck pode ser um espaço de convívio extra, mais um motivo para lhe dar o merecido destaque com o pavimento da sua preferência. Irá precisar de lajes, manto não tecido ou tela drenante, areia, cimento e argamassa para juntas exteriores. Basta ter uma fita métrica, nível de bolha, 3 réguas de pedreiro, pá, maço de pedreiro, betoneira ou balde misturador, rebarbadora com disco de diamante, maço de carpinteiro, balde, colher de pedreiro, talocha, saco para a massa, pincel, colher para as juntas, escova e esponja. Não se esqueça de óculos e luvas de proteção, luvas de borracha e joelheiras. A colocação dos elementos do piso do deck tem de respeitar os documentos técnicos em vigor para garantir os resultados esperados. Primeiro, deve prever uma inclinação de 1 cm por metro para um bom escoamento da água. A seguir, pode aplicar uma de duas técnicas. Colocação sobre uma camada de areia para lajes de uma espessura superior a 2,5 cm ou colocação com fixação sobre lajes em betão. Se já tiver uma laje em betão, deve atuar assim. O nível final do futuro pavimento deve acabar, no mínimo, a 5 cm por baixo da soleira das portas. É uma precaução útil em dias de mau tempo. Para a colocação numa camada de areia, escava um buraco com 20 cm de profundidade, sem esquecer a inclinação de 2 cm na direção do jardim. Despeje ulha, criando uma camada de 10 a 15 cm de espessura e proceda à compactação com uma placa vibratória, sem esquecer que, regra geral, após esta terá de repor 3 a 4 cm de ulha. Tape com tela geotêxtil para evitar que o entulho se misture com a areia. A tela permite assegurar a filtragem da água conforme necessário. A seguir, adicione 3 cm de areia, assente, compacte e nivel com a régua de pedreiro. É nesse local estabilizado e nivelado que irá pousar o pavimento. Para uma colocação fixa em laje em betão, a laje deve ter sido drenada há pelo menos um mês. Confirme-se, esta possui uma inclinação de pelo menos 1 cm por metro. É obrigatório incluir uma camada drenante antes de receber a camada de ergamaça fina definida à régua sobre a qual as lajes serão fixadas. Na extremidade, inclua uma vala drenante para escoar águas pluviais. Também pode realizar o escoamento para uma abertura. Para a drenagem, há duas opções. A primeira consiste na posição de uma camada de agregados com 2 cm de espessura coberta por um manto não-tecido sintético. A segunda solução recorre a uma tela de reforço drenante em polietileno de alta densidade de fixação e revestida com um manto não-tecido. A capa é composta por uma camada de 3 cm no ponto baixo e de até 7 cm no ponto alto de ergamaça fina numa proporção de 250 kg de cimento por metro cúbico. Trabalhe perpendicularmente à casa, em faixas com 1 m de largura. Coloque réguas de pedreiro em faixas de ergamaça para servirem de guia e ajuste, sem esquecer, de ir verificando a inclinação. Acerte a capa à régua e depois recue as réguas guia para preencher as marcas. As guias podem ser retiradas mais tarde e as marcas preenchidas com ergamaça. Em áreas mais pequenas pode fazer a totalidade da capa desde que coloque, a seguir, tábolas de madeira para evitar deixar as suas próprias pegadas e para realizar a colocação da fixação. Para colocação com fixação, comece a partir da extremidade do deck, deixando para o fim recortes do lado da casa. Despeje a ergamaça que espalhará com a colher de pedreiro. Lembre-se de umedecer-se a superfície das lajes 10 a 15 minutos antes para absorção correta e não tudo ao mesmo tempo. Espalhe cimento sobre a capa e pose a laje umedecida à superfície. Para ajustar o assentamento, a inclinação é criada pela capa. A ergamaça é pouco espessa para ajustar as lajes. Bastam alguns golpes leves e rápidos de maço para garantir a aderência das lajes. No caso de alguma mancha na superfície do pavimento, limpe cuidadosa e imediatamente com esponja úmida. Para pavimento mais grosso e consoante a dureza, assinale a linha de corte nos dois lados. Comece por passar o disco no lado do paramento ao longo da linha e a seguir faça o corte no outro lado. Espere 24 horas, pelo menos, antes de preparar a mistura para juntas exteriores com um misturador, caso use um saco. Mais compacto, misture com colher, no método da colher para juntas planas ou semi-redondas, segundo o relevo e não com a colher de bico redondo. Enche o saco até prefazer um terço da respectiva altura e dobre-o para o fechar. Coloque a cuba no fundo da junta e aperte para encher o espaço. Aperte à medida que avança lentamente, deixando a junta bem preenchida, ligeiramente cheia, mas sem derramar para as lajas para não manchar. Deixe secar e raspe o excesso, ainda mole, com o cabo de um pincel. O tempo de espera pode variar consoante os produtos e a temperatura ambiente. Deve testar a superfície da junta antes de a raspar. Aperte a superfície da junta, alisando com uma colher e termine alisando com o pincel. Deixe secar mais antes de passar a escova para apanhar as partes raspadas. Espere 48 horas antes de poder desfrutar do novo deck.